Jornal da Cidade, oferecimento, Armazém da Ração, Rua Chagas Dora em frente a CEMIG, 3821-8382. Oi, essa é a edição de segunda-feira, 21 de agosto, e hoje no Jornal da Cidade você vai ver como foi o dia do bem-fazer lá em Ijaci. Tem ainda o caso da mãe que matou a filha no residencial Fonte Verde, ela foi julgada e condenada a 20 anos de prisão. E hoje a gente também fala da previsão do tempo para essa terça-feira por aqui. Uma mulher que matou a filha dela de apenas dois anos lá no residencial Fonte Verde foi julgada na última sexta-feira, dia 18. De acordo com a justiça, ela foi condenada a 20 anos de prisão. O crime aconteceu em novembro do ano passado. Sabrina da Silva, de 29 anos, usou uma faca para cortar o pescoço da criança. Ela disse que fez isso porque perdeu a guarda da menina e não aceitava. Na época, a casa onde a família morava foi destruída por pessoas que ficaram inconformadas com o crime. A mãe da menina já estava presa desde o ano passado. E nesse fim de semana, os moradores lá de Ijaci receberam mais uma edição do Dia do Bem Fazer. A programação é da fábrica de cimento que tem por lá. O Dia do Bem Fazer foi nesse domingo na Praça Central de Ijaci. Toda essa gente acordou cedo para não perder a programação. Teve futebol na espuma, vários escorregadores para as crianças, pintura no rosto e também distribuição de lanches. Nessa outra tenda, o trabalho social foi para deixar o pessoal mais bonito com cortes de cabelo de graça. Já quem passou pelo espaço da saúde pode conferir a pressão e ver se estava tudo ok. A iniciativa desse Dia do Bem Fazer é de uma associação que está ligada à fábrica de cimento de Ijaci. Hoje, somos inseridos no meio comunitário e é uma das filosofias da empresa que é um dos pilares, é a questão da assistência social, da obra social e da sustentabilidade. Como fazemos parte dessa comunidade e é uma das premissas da própria empresa, nós fazemos ações, essas ações com parceria, para ter o desenvolvimento do próprio município onde a indústria está instalada. Além de todas essas atividades na praça, os moradores da cidade ainda contaram com outras ações importantes. Elas aconteceram durante a última semana em parceria com a Prefeitura. Com certeza, não somente para a comunidade em si, esse dia, mas sim durante toda a semana, o município, através da Prefeitura, com o Instituto Intersemite e o Grupo Intersemite, realizou diversas tarefas, não somente na questão de diversão. Trabalhamos lá com as crianças também na questão das palestras vocacionais. Pegamos as crianças do terceiro ano da escola estadual, levamos na Intersemite, aonde receberam palestras dos professores da UFRA, da própria Intersemite, do SESC, SENATE, para o quê? Para estimular eles a uma vocação. Hora de ver o que diz a previsão do tempo para terça-feira aqui em Lavras. De acordo com o Instituto Climatempo, o dia deve ser de céu com muitas nuvens. Esfria um pouco, a temperatura mínima chega a 11 graus, enquanto a máxima vai a 21. Não deve chover, mas vai ventar. As rajadas chegam a 22 km por hora e a umidade do ar vai a 79%. Pessoal, o Jornal da Cidade de hoje acabou e a gente volta amanhã. Uma ótima semana e até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma